Me falaram de um lugar, de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar, onde o Todo-Poderoso está a reinar. Onde o Todo-Poderoso está, assentado em seu turno, recebendo a adoção que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os botões celestiais com os anjos. Para sempre estei, bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando o hino. Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Em adoração, em louvor Sempre, sempre e nunca mais voltar Hoje eu sei que este lugar Não se pode comparar Comparar Pois riqueza é o que não faltar Não E coa até teremos Ali Cantaremos com os anjos Voarem com os anjos Voarem com os anjos Voarem com os anjos Onde livre viveremos Oh, oh 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 E para sempre então diremos Santo, santo eu e ai Tentar quando eu passar Os botões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Bem juntinho Bem ao lado Do meu rei Cantando o hino Rei adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Aleluia 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 Aleluia